Sr. Presidente, pode começar. Sobre a proteção de Deus e em nome do povo de Parnamirim, declaro aberta a presente sessão e convido o vereador Abdeni para fazer a leitura da Bíblia. A CIDADE NO BRASIL Salmo de Davi Até quando o Senhor, de toda voz, esquecerei de mim? Por quanto tempo ainda deverei de mim o vosso olhar? Salmo 12, versos 1 e 2. A CIDADE NO BRASIL Passaremos a leitura da ata pelo segundo secretário interino, Paulo Barbosa Jr. Ata da segunda sessão ordinária do primeiro pedido de legislativo, realizada aos seis dias do mês de fevereiro do ano de 2019, às 17h, no plenário do Otomar Medeiros. Sr. Presidente, Irã de Guedes, ladeado pelo vice-presidente Rogério César Santiago e pelos secretários primeiros, Ivan Dilma Maria, segundo interino, Paulo Barbosa, além dos demais edis, Alexandre da Conceição, Ana Michele, Antônio Tiago, Carlos Alberto, Amelto Rademac, Ítalo de Brito, Javá Alves, Manuel Diniz, ausentes, vereadores, Gustavo Negócio, Cátia Carvalho, Raimundo Anilda, Raleza e Cleide Lani e, com suas faltas justificadas, vereadores, Abdeni Salustiano e Faltivão Alves. Sr. Presidente, sob a proteção de Deus em nome do povo parlamentar, deu por aberta a sessão, convidando o vereador Jeová Alves para fazer a leitura da mensagem bíblica, lida no capítulo 1, versículos de 1 a 6 do livro de Salmos. A ata da primeira sessão ordinária do primeiro pedido de legislativo do ano de 2019 foi lida e aprovada por anonimidade dos presentes. O expediente do dia constou de requerimento legislativo número 01, vereador Irine Guedes, requerimento legislativo número 7, vereador Ana Michelle, requerimento legislativo número 11, da vereadora Vandilma. Indicação 03, 04, vereador Irine Guedes, indicações 10 e 11, vereador Carlos Alberto, indicações 16 e 17, vereador Rogério, indicação número 48, vereador Vativan, indicação 52 e 53, vereador Arrales, indicações 51 e 52, vereador Hamilton Rademach, portaria número 03, barra 2019, da mesa, número 04, barra 2019, também da mesa. Atestado método do vereador Abidende Salustiano, memorando circular número 04, 2019, da vereadora Vativan. A vereadora Vandilma, primeira secretária, fez a verificação do colo e logo em seguida informou ao presidente que o expediente foi devidamente lido. O presidente Irine Guedes saudou a todos e informou que não há nenhuma inscrição para o uso da tribuna e registrou o seu agradecimento ao prefeito Rosano Taveira e ao secretário de Serviços Urbanos, Charles, por mais um atendimento nas indicações de sua autoria. O presidente Irine passou para a ordem do dia, colocando em primeira discussão e em primeira votação o projeto de lei complementar número 03, barra 2018, que logo em seguida foi aprovado por todos os presentes. Continuando, foram colocados em única discussão e em única votação os seguintes requerimentos legislativos. Número 03, barra 2019, da vereadora Ana Michele. Número 5, barra 2019, da vereadora Ana Michele. Número 6, barra 2019, da vereadora Ana Michele. Requerimento número 10, barra 2019, da vereadora Vandilma, que logo em seguida foi aprovado por unanimidade dos presentes. Prosseguindo, foram colocados em única discussão e em única votação as seguintes moções. Moção número 101, barra 2019, do vereador Irine Guedes. Moção de congratulação número 02, barra 2019, do vereador Alex Santos. Moção de pesar número 0, barra 2019, do vereador I. E a moção de pesar número 02, barra 2019, também do Irine. Moção de pesar 03, barra 2019, do vereador Paulo Barbosa. O presidente Irine Guedes Medeiros informou que os requerimentos legislativos foram aprovados sem a data. E recordou que já foi combinado com a vereadora Ana Michele para verificar a disponibilidade da agenda para o atendimento dos demais vereadores. Não havendo nenhum vereador a ocupar a tribuna e mais nenhuma atividade liberal, o senhor presidente Irine Guedes deu para encerrar a sessão. O ordinário é convocando outro para logo em seguida, após dois minutos. E para constar, Paulo Barbosa, segundo secretário interino, fez lavar a presente a ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora. Plenário, doutor Mário Medeiros, no mês de 6 de fevereiro de 2019, Irine Guedes, presidente. Rogério César, vice-presidente. Vandirma Maria, primeiro secretário. Paulo Barbosa, segundo secretário interino. Lida a ata, senhor presidente. Ata em discussão. Ata em votação. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Ata aprovada. Solicito a primeira secretária, Vandirma Maria da Oliveira, para fazer a verificação do coro. Bom dia a todos e a todas, fazendo a verificação do coro, presentes nesta sessão, vereadores Manuel Diniz, Ítalo Siqueira, Pastor Alex, Raleça Freire, vereadora Cátia Carvalho, vereadora Nilda Cruz, vereador Abidene Salustiano, vereador Binho de Ambrósio, Betinho da Mala, Fativan Alves, Paulo Júnior, Rogério Santiago, Vandirma Oliveira, e com falta justificada, o presidente desta casa, vereador Irine Guedes, que neste momento se encontra com problema de saúde, sendo atendido na UPA de nossa cidade. O expediente do dia consta de vetos, requerimentos, legislativos, indicações, correspondências. Veto integral, processo número 2018-11-023-1601, a redação final número 077-2018, oriunda do projeto de lei número 088-2018, dispõe sobre o acesso de animais nas praias de Parnamirim, revoga a lei ordinária número 1.707-1707, de 14 de março de 2015, e da outras providências. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereadora Vandirma Maria de Oliveira. Veto integral ao processo número 2018-11-022-31-561, a redação final número 083-2018, oriunda do projeto de lei número 069-2018, que institui a obrigatoriedade da implementação no âmbito municipal do programa de educação financeira nas escolas e das outras providências. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereador Ítalo de Brito Siqueira. Requerimentos Legislativo, número 02-2019. Requer que seja realizada a audiência pública com o tema Fraternidade Políticas Públicas, entre outros. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereadora Carla Carvalho de Lima. Requerimento Legislativo, número 09-2019. Requer ouvido plenário a autorização para a realização de sessão solene em comemoração aos 80 anos da ADPAR. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereador Antônio Tiago Castro Ferreira. Requerimento Legislativo, número 02-2019. Requer ouvido plenário a autorização para ausentar-se das suas obrigações parlamentares por período compreendido entre 25 de fevereiro de 2019 a 14 de março de 2019 para interesse particular em viagem ao exterior. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereador Antônio Tiago Cartacho Ferreira. Indicação número 069-2019. Vereador Manuel Diniz, vereador com assento nesta casa legislativa. Considerando a emenda número 087-2017, a emenda impositiva número 015-2017, ao projeto de lei 096-2017, lei orçamentária anual para o exercício do ano de 2018, apresentada ao plenário da Câmara Municipal do Parnamirim e aprovada, venho respeitosamente indicar ao chefe do Executo Municipal, Excelentíssimo Senhor Rosano Taveira da Cunha e extensivo, a Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento, que gestionem esforços no sentido de que seja realizada a pavimentação pelo método Bripá da Rua Caia de Zumbi, localizado no bairro de Nova Parnamirim, nesse município. Indicação número 19-2019. Irani Guedes, vem indicar ao chefe do Executivo Municipal, Excelentíssimo Senhor Prefeito Rosano Taveira da Cunha, extensiva secretaria municipal de serviços urbanos, o quanto se segue, proceda na troca das lâmpadas tradicionais, por tipo LED na avenida Brigadeiro Tumpovic, situada no bairro de Monte Castelo. Indicação número 025-2019. Irani Guedes, vereador com assento nesta casa, vem indicar ao chefe do Executivo Municipal, Excelentíssimo Prefeito Rosano Taveira da Cunha, extensiva secretaria de serviços urbanos, que proceda na troca das lâmpadas tradicionais, por tipo LED na avenida Bela Parnamirim, no bairro de Monte Castelo. Indicação número 028-2019. Vandilma Oliveira, vereadora com assento nesta casa, vem indicar ao chefe do Executivo, Senhor Prefeito Rosano Taveira da Cunha, extensiva secretaria municipal de segurança, Defesa Social e Mobilidade Urbana, que seja pronunciada a repuntura das faixas de pedestre, em frente ao supermercado, ao bi-supermercado, Rede Super Show, na avenida Mário Negócio, cruzamento com a Francisco Ferreira da Silva, no bairro de Rosa dos Ventos. Indicação número 058-2019. Tiago Cartacho, vereador com assento nesta casa, vem indicar ao chefe do Executivo, Senhor Rosano Taveira da Cunha, extensiva secretaria de obras públicas, a CEMOP, serviço de terraplanagem, na rua Milton Peixoto Vasconcelos, localizado no bairro de Cajupiranga, nesta cidade. A indicação número 059-2019, ainda do vereador Tiago Cartacho, vem indicar, junto ao chefe do Executivo, Senhor Rosano Taveira da Cunha, extensiva secretaria de serviços urbanos, a implantação de braços de luminárias, lâmpadas de 150 volts, na rua Milton Peixoto Vasconcelos, no trecho, por trás da empresa GS Gilmar Soares, locação de máquinas, localizada no bairro de Cajupiranga, nesta cidade. Indicação número 053-2019-B. Raimunda Nilda da Silva Cruz, vereadora com assento nesta Casa Legislativa, subscrita na forma regimental, vem indicar o chefe do Executivo, excelentíssimo prefeito Rosano Taveira da Cunha, extensiva secretaria de assistência social, aos SEMAS, que unam esforço para a criação de um auxílio aluguel social para as famílias pós abrigamento às mulheres em situação de risco e violência familiar. A indicação número 038-2019, da vereadora Cátia Carvalho de Lima, com assento nesta Casa Legislativa, e subscrita na forma regimental em vigência, vem reiterar a indicação de número 25-2013, ao chefe do Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Rosano Taveira da Cunha, extensivo à Secretaria Municipal de Obras Públicas, que seja realizada a drenagem e pavimentação pelo método BRIPAR, da Rua das Oliveiras, no bairro da Cidade Verde, em Nova Parnamirim, nesta cidade. A indicação número 39-2019, Cátia Carvalho de Lima, vereadora com assento nesta Casa Legislativa, vem reiterar a indicação de número 30-2018, ao chefe do Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Rosano Taveira da Cunha, extensivo à Secretaria Municipal de Obras Públicas, a CEMOP, para que seja realizada a drenagem e a pavimentação pelo método BRIPAR, da Rua Macaúba, no bairro Cidade Verde, em Nova Parnamirim, nesta cidade. Indicação número 067-2019, Raleça Cleidilani Freire dos Santos, vereadora com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo Municipal, excelentíssimo prefeito, Rosano Taveira da Cunha, extensivo à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, para que impunham esforços, no sentido de que seja realizada a melhoria na iluminação pública, substituindo as lâmpadas atuais por lâmpadas de LED, por toda referida via Avenida João XXIII, no bairro da Coabinal, Parnamirim. Indicação número 068-2019, Raleça Cleidilani Freire dos Santos, vereadora com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo, excelentíssimo senhor Rosano Taveira da Cunha, extensivo à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, para que impunham esforços, no sentido de que seja realizada a melhoria da iluminação pública, substituindo as lâmpadas atuais por lâmpadas de LED, por toda a referida via, na Avenida Professor Clementino Câmara, no bairro da Coabinal, Parnamirim. Indicação número 064-2019, Rogério César Santiago, vereador com assento nesta Casa Legislativa, subscrito na forma regimental, vem indicar ao chefe do Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Rosano Taveira da Cunha, extensivo à Secretaria Municipal de Limpeza Urbano, que seja realizada a limpeza, com a retirada de podas e entulhos, a calçada da Escola Municipal Emérito Nestor Lima, situada na rua Luísa Maria Santiago, em passagem de areia, Parnamirim. Indicação número 046-2019, Vem respeitosamente reiterar ao chefe do Executivo Municipal, excelentíssimo prefeito Rosano Taveira da Cunha, extensivo à Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento, a indicação de número 151-2017, o serviço referente à troca das lâmpadas de baixa potência, de 70 volts, para lâmpadas de alta potência, 150 volts, de autoria do vereador Carlos Alberto da Silva Targino, com a implantação das lâmpadas de LED, com braço de postes mais longos, na rua José Augusto Nunes, no bairro de Monte Castelo, Parnamirim. Indicação número 065-2019, Rogério César Santiago, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo Municipal, excelentíssimo prefeito Rosano Taveira da Cunha, extensivo à Secretaria de Obras Públicas e Saneamento, SEMOP, que é a... Oficio número 029-2019, Parnamirim, 29 de janeiro de 2020. Senhor Presidente, tenho a honra de encaminhar a esta Igreja Casa Legislativa, através de Vossa Excelência, e as razões de veto para a final número 1077-2018, mas, para o momento, é novo à Vossa Excelência, protesto de elevado preço com a operação, extensivo ao dia mesmo, os três membros das Câmara Municipal do Parnamirim, o grande honra, intensosmente, o grande verdadeiro, perfeito. Fício número 032-2019, Senhor Presidente, na Missão de Fevereiro de 2018, em uma honra de encaminhar a esta Igreja Casa Legislativa, através de Vossa Excelência, as razões de veto para a relação final número 083-2018, sem mais para o momento, renova Vossa Excelência, protesto de elevado a preço com a extração extensivo, a 106 membros da Câmara Municipal do Parnamirim, Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Norte, especialmente Rosa, no fevereiro da União Prefeita, ofício número 34-2019, na Minho Grande do Norte, 6 de fevereiro de 2019, Senhor Presidente, prementando Vossa Excelência, em dominando a esta Igreja Casa Legislativa, uma vida de lei ordinária de número 1.939, de 21 de janeiro de 2019, 1940, de 23 de janeiro de 2018, e número 1.941, de 25 de janeiro de 2019, e a lei de número 1.942, de 28 de janeiro de 2009, todas publicadas no Diário Oficial do Nicio, número 2.704, de 6 de fevereiro de 2019. Certos de contarmos com a atenção especial desta Igreja Casa Legislativa, nós vamos apreciar os cumprimentos a todos seus integrantes. Atenção da Mente, Rosa Antávera da Cunha, Prefeito. Estão registrando em plenário a presença do vereador Tiago Cartacho. Seguindo, foi viamente o Sr. Presidente. Mais uma vez, bom dia a todos. Justificando também a falta da vereadora Ana Michele, onde a mesma se encontra em reunião com o Prefeito Rosano Taveira. Passaremos a palavra para os vereadores inscritos, apenas a vereadora inscrita, vereadora Cátia Carvalho. da máis self-abast áliza do Dr. Tem consención aqui, e aí se 편 31.404, não vai segurar, tem um ponto de partida gratuito a todos as suasllovores que as pessoas ped называется o Rei, Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, minhas senhoras, meus senhores, sociedade parnamerinense, vou falar aqui bem rapidinho, apesar da gripe aqui que está tomando aqui minhas narinas, mas não poderia deixar de levar a palavra hoje a todos os parnamerinenses de um assunto tão importante que nós apresentamos um requerimento para que a gente possa realizar aqui nesta casa uma audiência pública sobre fraternidade e políticas públicas. Alguém já me perguntou, quando eu estava elaborando esse requerimento, o que é que a Câmara de Vereadores teria a ver com a campanha da fraternidade 2019 ao ponto de trazer a realização de uma audiência pública nesta casa. tem tudo a ver. Primeiro, o tema da campanha de 2019, da campanha da fraternidade, fraternidade e políticas públicas, e o lema será, serás libertado pelo direito e pela justiça. E nada mais, aliás, não há lugar melhor para discutir esse tema tão importante junto com as igrejas, porque normalmente, e isso é historicamente, a campanha da fraternidade, ela é sempre levantada pela igreja católica, desde o Vaticano até as igrejas locais. Mas, na verdade, é preciso que as igrejas evangélicas, que nunca executam, que nunca abraçam a campanha da fraternidade, elas também, elas venham a participar e debater esse tema tão importante, que a gente possa, a partir desse momento, desse momento da audiência pública, fazer com que os pastores, as pastoras, eles tenham uma visão mais ampla de que é necessário, além da palavra de Deus, também contribuir com a vida das suas ovelhas. Não há lugar melhor para discutir tudo isso, senão a casa de Deus. E essa casa, que tem os representantes do povo, é a casa ideal para que a gente traga esse tema. E dentro dessa palavra, destacamos algumas frases aqui, e do texto dessa revista, alguns temas que vamos debater aqui. Como fazer políticas públicas? O que nós entendemos é que é dever do Estado elaborar e executar as políticas públicas para a sua sociedade. Porém, a sociedade, as igrejas, o poder legislativo, o poder judiciário, não pode ficar de fora. Não adianta somente estarmos aqui nessa tribuna apresentando requerimentos, apresentando indicações, apresentando projeto de lei, para que as políticas públicas sejam ali tipificadas como lei, e não adianta só cobrarmos se nós não participarmos. E esse tema da campanha da fraternidade, ele é maravilhoso, porque ele abre as portas das igrejas para que as pessoas sejam contempladas, para que os cidadãos, eles possam efetivamente estarem diante das realizações das políticas públicas. E eu destaquei aqui, dentro desse texto, do texto, onde a igreja católica elaborou uma revista, e ela fala que a palavra de Deus, ela ilumina a luta pelos direitos. Então, aí está a resposta, o que é que tem a igreja, o que é que tem a Câmara de Vereadores de Parnamirim, para discutir políticas públicas. A palavra de Deus, ela é luz para todos os que se empenham na participação e na construção das políticas públicas, diz o texto. Deus se compadece do seu povo sofrido e não deixa de se envolver, de fazer aliança. Mesmo quando o povo se afasta, Deus encontra novos modos de se achegar e renovar a sua aliança. Então, dentro desse contexto, dentro dessa maravilhosa proposta da campanha da fraternidade de 2019, serás libertado pelo direito e pela justiça, é que apresentamos, e aí eu solicito aos nobres colegas e colegas que aprovem o requerimento que apresentamos, para que a gente possa, não só fazer uma audiência pública, mas dessa audiência pública sobre esse tema que nós possamos inserir em todas as igrejas, em todas as casas religiosas, na verdade. Não só o segmento evangélico, não só o segmento católico, mas todas as religiões que têm Deus como a sua fonte e o centro da sua vida. Muito obrigada. Aproveitando também o momento da palavra, gostaria de agradecer o empenho da gestão do prefeito Rosano Taveira em atender a indicação deste vereador, Rogério Santiago, no qual fez a solicitação para uma escadaria que desse acesso aos turistas, aos veranistas e à comunidade de Cotovelo. foi solicitado pelo gabinete da gente, foi aprovado e as obras se passaram semana passada com previsão de término com previsão de término em 20 dias. Então, queria deixar o registro e o agradecimento ao executivo do atendimento da nossa solicitação. Como não existe mais nenhum vereador a ocupar a tribuna e como também não existe nenhuma matéria a mais a deliberar, convoco todos os vereadores amanhã para a sessão às 10 horas e encerro a sessão de hoje. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.